Ai ai, nossa, acabei de levantar aqui viu, ontem eu lutei contra esse camarada e tipo, eles é muito forte, eles é forte demais, eu tô aqui, como é que eles tem aquela força toda? Aliás, eles são metumano né, e foi muito difícil eu ter lutado e ter ganhado, eu tava batendo toda uma velocidade, aliás, e mesmo assim eu não tava conseguindo, eu tenho que treinar e eu tenho que ficar mais forte, porque se eu for enfrentar esse capanga ai que assassinou lá o meu pai, eu acho que eu não vou conseguir derrotar ele agora no momento, porque Aqui as metumano são muito fortes, imagina esse chefão dessa cidade ai, mas eu vou estar treinando sempre, eu garanto que algum dia eu vou derrotar esse cara, eu vou pegar ele e vou fazer, nossa, eu tenho que pensar aliás, porque eu posso pegar o assassino que matou meu pai e jogar ele na cadeia e deixar ele ir lá anos e anos, mas talvez ele pode fugir e ir embora Eu não sei, eu tenho que, ah, depois eu resolvi isso, eu vou distrair a cabeça um pouco, e ontem eu tava debaixo de chuva né, vou comer algo aqui de bom, vou comer um hambúrguer aqui, é, esse hambúrguer tá muito gostoso mesmo viu, hum, tá gostoso viu, mas é, tá bom Eu vou fazer o que então, eu não sei se eu dou uma olhada aqui, tipo, aliás eu posso pesquisar né, eu posso pesquisar, deixa eu, aliás, eu tenho que, eu tenho que pesquisar aonde aconteceu isso tudo E quem são aqueles novos meto humano, mas eu percebi uma coisa, eu não tenho computador Eu não tenho computador e não tenho nem, nem notebook, eu não tenho nada disso Eu vou ter que arrumar um notebook porque é bastante importante né, que nem agora Será que nesses papéis aqui vai ter alguma coisa falando dos meto humano? Aliás, eu peguei esses papéis e fui lá da, da polícia civil e tem tudo falando aqui dos assassinos, falando das pessoas que viram o meto humano Aliás, eu nem necessito de notebook, nem de PC, nesses arquivos aqui já fala tudo Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu encontro algum daqueles caras que eu enfrentei ontem viu Deixa eu ver aqui, opa, deixa eu colocar aqui É, pelo jeito parece que eu não encontrei nenhum, deixa eu ver se aqui no chão tem algo Deixa eu dar uma lida É, aqui não tem nada também, deixa eu... É, não tem nada, nossa, não tá falando nada daqueles meto humano Será que aqueles meto humano é novo aqui na cidade? Eu tô meio, meio... sei lá, esquisito Será que eles é novo? E eu tô com essa avocidade rápida, nossa Eu tenho que ficar meio lento aqui em casa pra me andar né Mas, espera aí Espera aí, eu tô ouvindo... Tô ouvindo barulho da polícia, olha O que que tá acontecendo? Deixa eu ver, espera, deixa eu... deixa eu ouvir o rádio aqui Alô, 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 sentar, sentar, tá tendo um assalto, assalto, assalto Corre, corre, assalto na Avenida 12 da Rua Joaquina Assalto, todos lá, assalto Uai, tá tendo um assalto na Avenida 12? Eu nunca ouvi falar disso, mas deixa eu pegar minha chave aqui Beleza, deixa eu abrir minha porta Aliás, não é pra me pôr aqui Deixa eu abrir minha porta aqui E eu vou cair fora Tá falando que tá tendo um assalto Eu acho que é pra esse lado de cá E tá chovendo de novo, espera Nossa Eu vi pessoas ali E parece que não é só uma Nossa, são muita pessoa E agora, eu tô debaixo de chuva Aliás, quando eu corro eu sou muito veróis Eu acho que eu... Eu vou perguntar o que que esse tá fazendo Por que esse... ele tá assaltando o quê? Será que é o banco que tá aqui perto? Deixa eu chegar aqui perto, deixa eu ver E aí, rapaziada Você... o que que você estava assaltando aqui? Ah, quem? Que é você? O menino... Oi, cadê esse menino? Eu vi o menino aqui, ô chefe Ô chefe, eu vi o menino aqui Nossa, ele... Cara, ali ele nem... Ele me viu, aliás Só que eu corri, né E ele falou que tem um chefe ali Tem um chefão ali Ah, mas pelo jeito eu vou derrotar todos Toma, toma Nossa, esse é forte Isso daqui está... Ele está roubando o quê? Está roubando pintura ali do... Da... Da negócio de artes É sério isso? E pelo jeito ele está deixando cair dinheiro no chão Nossa Eles são muito fortes Eu tenho... Eu tenho que derrotar um em um Deixa eu derrotar esse daqui Nossa Eles são muito fortes mesmo, viu? Vou deixar essa pintura aqui fora Porque eu não sou muito fã de pintura não Toma Que que é isso? Eles são muito fortes, cara Eu tenho... Eu tenho que controlar essa velocidade minha toda também Uai, parece que... Eu vou pegar um em um Eu já descobri isso Eu tenho que pegar um em um Aliás, eu acertei dois Não foi uma boa ideia, né? É, parece que eu derrotei um ali Nossa, tá... Tá sendo muito difícil Toma Toma Eita, melhor recuar Tá sendo muito difícil Eu... Eu tô... Parece que eu tô sendo muito mais rápido Eu não tô conseguindo controlar a minha velocidade Eita, joguei o cara longe Sai daí, cara Pelo jeito eu vou pegar você aqui É, pelo jeito você tá sozinho Consegui derrotar ele Mas então eu... Espera Eu tô tendo um treinamento, né? Tô derrotando esses caras aqui Que tá assaltando o banco E tá roubando essas pinturas aí de artes Mas então, eu percebi uma coisa Eu não consigo derrotar todos juntos, né? Mas se eu pegar um em um Eu consigo Então eu vou fazer isso mesmo Toma, toma Toma, cara Toma 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 Eita, joguei ele longe Ah... Vem cá, não vai recuar Você não vai recuar Não vai recuar Ah, joguei longe de novo Vem cá Vem cá Nossa É melhor eu cair fora Você vai ficar aí Você vai ver, cara Você vai ver Toma Toma Nossa Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, ô bundão Toma, toma Consegui Nossa, mas esse tem faca E eu tô sendo machucado muito por causa dessa faca Eu tenho que ficar um pouco mais esperto E eu odeio lutar Em tempo chuvoso, viu? Nossa, essa chuva tá me vacalhando muito Eu não tô tendo agilidade Ai Nossa, melhor eu recuar Nossa, que eles Eles são fortes ou é eu que não tô te seguindo lutar debaixo de chuva? Eu acho que eu nunca treinei debaixo de chuva, pra falar a verdade Será que isso é uma fraqueza minha? Nossa, deixa eu recuar Vem cá, vem cá Toma, toma Joguei longe Cadê? É você aqui Vai de novo Vai Eita Nossa Eu vou derrotar o C agora Vou derrotar o C Toma Toma Agora eu consigo Nossa Eu não consigo Agora eu consigo Espera Toma, toma Toma Consegui Nossa Eu tô pegando a mania Eu tô pegando a mania Aliás, são muitos capangas aqui O que que tá acontecendo com vocês? Por que são tantos? Toma Tô jogando eles longe Eles tem essa faca ainda Nossa, essa faca me machuca toda Nossa Eu tenho Tenho que ficar meio esperto aqui Deixa eu descansar um pouco O que que é isso, viu? Essa faca deles machuca demais Mas eu tô pegando a mania aqui de lutar debaixo de chuva Eu nunca lutei debaixo de chuva Nossa, velho Eu tenho que ficar muito atento Esses caras são São Meio esperto Eles não Não são meta humana, aliás Mas eles são muito esperto Deixa eu derrotar esse daqui Nossa, pera Eu vou derrotar esse daqui, ó Toma, toma, toma Toma Nossa Pior que eles usam a faca Mas Mas eu tenho que pegar a mania Eu tenho que ter alvo Eu não posso errar Se eu errar Eles me machucam É, eu entendi um pouco aqui a estratégia Eu tenho que acertar Não posso deixar eles acertarem em mim Mas de qualquer jeito Querendo ou não Eles conseguem acertar em mim ainda Mas eu sou rápido Eu posso recuar Voltar Bater Recuar É Eu consegui Parece que eu consegui derrotar todos que estavam aqui Espera Tô ouvindo barulho da polícia A polícia tá chegando Deixa eu vir embora E tem esses negócios aqui de arte Não Eu vou jogar isso fora É, pelo jeito Minha casa é aqui Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui a porta Fechei Colocar a chave aqui de novo Mas nossa Que que é isso Muita coisa aconteceu Já ficou Ah, o tempo ficou nublado Falar a verdade, né Essa chuva Esse tempo de chuva Tá, tá gelado, né Mas eu Eu fico quente Porque eu fico girando meu corpo Pro lado, pro outro Aí eu Eu me sinto todo quentinho, né Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou tomar um banho aqui E para eu tomar banho Aliás, eu vou ter que ficar na velocidade zero, né Então deixa eu fazer isso Aí É, tô na velocidade zero agora Eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar Mas Mas vou aguentar o tempo de eu tomar um banho aqui Tá chovendo ainda Nossa O tempo hoje ficou de noite Nossa, já tá de noite Passou muito rápido o tempo hoje, viu Mas nossa Essa água tá muito quente Dá vontade de nem sair daqui do chuveiro Nesse tempo gelado, né Dá vontade de nem sair Mas eu Eu tenho que sair Deixa eu enxugar aqui Ok Vou dar uma escovada nos meus dentes Porque eu já vou dormir, né Ok Deixa eu enxugar meu rosto Beleza Mas nossa Hoje eu derrotei uns caras que estavam saltando o banco, né E que que é isso Mas Mas tava meio difícil derrotar eles Eu não sei se é a chuva que Que me vacalha Ou se Se eu não Se meu treinamento o tempo todo Falar a verdade Não foi Não foi pra nada Mas Amanhã vai ser um novo dia E o dia de amanhã Eu Eu pretendo Ficar mais rápido Eu vou correr Eu vou treinar minha habilidade amanhã Eu vou correr Pela essa cidade toda Eu quero ver Quanto tempo eu demoro Pra chegar aqui Em casa Dando volta nessa cidade toda É Eu vou fazer esse desafio amanhã É Mas eu Eu vou dormir aqui Porque Hoje já tá tarde E a luz já tava desligada Deixa eu desligar aqui Eu vou Vou deitar aqui E a luz já tava desligada 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 E a luz já tava desligada